Não é mentira que a comunidade de Gacha é uma das mais antigas do YouTube, não que ela seja. Mas hoje, pessoal, eu vim falar sobre o canal mais antigo de Gacha. Lembrando que essas são informações que eu demorei um pouquinho pra encontrar. Então, eu não sei se eu tô totalmente 100% certa. Se eu não tiver, comentem aí avisando se eu não estou. Decidi fazer esse vídeo porque eu reparei que o outro que eu tinha feito tinha dado muitas exalizações. Então, eu pensei em... Ah, eu vou trazer um vídeo novo aqui pro canal, né? Que eu nunca vi algum membro da comunidade de Gacha falando sobre o primeiro vídeo da comunidade. A primeira coisa que eu fui ver é sobre as modinhas da época. Vocês devem estar falando, mas nossa, não faz nenhum tipo de sentido. Mas eu vou explicar pra vocês. Quando eu pesquisei sobre as modinhas da época, eu tive a noção de tempo. Então, a primeira coisa que eu precisava procurar pra descobrir qual seria o canal mais antigo Fosse procurar na data mais antiga do vídeo postado. Foi aí que eu achei quatro canais diferentes que eram antigos. Só que apenas um deles era o mais antigo. Então, o que aconteceu? Depois de muita pesquisa, eu comecei a procurar qual canal ainda postava vídeos até hoje. Aí, o que eu achei? Foi apenas um canal. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. O nome do canal é Bislacha e ainda posta vídeos até hoje. Bom, agora deem um like e se inscrevam no canal. Tchau!